Bom, mas vamos lá agora fazer um modo história aqui, tem ó, de geral, né, inclusive aqui da wife da galera, do Siegfried, é do Siegfried não tem? Ele é o Nightmare? Ah, meu Deus, eu voltei do Siegfried. Bom, mas... tem aqui ó, que todo mundo tá esperando, o Geraldão, o convidado desta vez aqui, Geraldão de Rivia, velho, quem diria, hein? Vamos ver a história do Geraldão de Rivia, não há descanso para o bruxo! Vamos ver como que é a história dele, aqui deve ser um bagunzinho bem simplão, né, mas... Vamos lá, vamos ver como que é a história do Geraldão de Rivia. Os Siegfried são conhecidos como guerreiros, com poderes inusuals, os escravos de monstros e fiends, e eliminadores de outras formas de divinidade. Um dia, o Siegfried elite, Geralt, tomou outro contrato, sua tarefa, de subterrângua uma sorceressa. A mulher agora velha, embora nunca estranha, tinha sido muito respeitada, mas, em recentes anos, rumores haviam spread que ela estava trabalhando nos escravos. Ela tinha conseguido prominência como pesquisadora de planes, mas se ela fosse chamar de monstros de outra dimensão, poderia ter consequências graves. De acordo com isso, ela era uma perda para ser assustada e, se encontrada culpada de iniquidade, uma perda para ser contínua. Em procurar a verdade, e preparado para enfrentar a punição como necessário, Geralt fez o caminho para as ruínas de uma citadel, estando em frente de marxas. Encontrado! É bom, então vamos criar uma bruxa aqui que quer invocar, pode invocar uns demônios. O caso, é o caso. Você é de um único liar Barker. Você é de um único teatro. Eu sei que é um verdadeiro. Você é de um único que se chama, doido dos adorados à sua vista. Se o seu nome é real, se podcast for, você é de um único lugar. Você sabe, isso é de um único lugar. E aumenta o que tem a sua vida. Eu sou o Witcher do Auxíl. Eu tenho começado a fazer um mau Master de Couple de Faculty do Auxíl. Você está conhecendo? A partir desse mundo, a partir de um lado, você pode optar nas suas pessoas. A partir do que eu tenho, isso é umúsculo novo. Você está fazendo isso? Não, eu tenho mais de uma dúvida. Sim, sim. E eu encontrei... O que é isso? Houve uma resposta! Qualquer um poder de um novo mundo que possui um poder de um novo mundo que levou uma força forte! Eu não sei. A minha pesquisa é a minha pesquisa. A minha pesquisa está se juntando com a minha pesquisa. A minha pesquisa está se juntando com a minha pesquisa. Isso é... Eu vi a voz dele do jogo em inglês, eu não sei... acho que não é uma dublagem original dele também. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza... Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu vou pensar em uma coisa que a gente vai envolver a luta com a luta. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. O que é isso? Deixe-me. Eu não estou com isso agora. Ele não gosta muito de portal, né? Não tem portal aqui. Vamos lá, Geraldão. Ah, que da hora, velho. Geraldão meio roubado, né, não? Ah, defendeu? Ele está de novo. Caralho, que foda, velho. Os detalhes da runa na espada e tudo mais, né, cara? É o primeiro lugar, cara. Ah, eu quero um Geraldão. Deixa eu tirar o fervato daqui. Mano, muito louco, cara. Que idiota. Até que vergonha. Puta. O que foi? Não foi só um inimigo, mas... O que foi? O que foi? O que foi? Que cara dele, eu... Foda. Geraldão PNG tops. Ah, saudade de Witch, né? O bruxo é a bruxa. Será que ele vai dar uns pega nela? Acho que ele vai dar uns pega nela. A bruxa falava a verdade. Ela, de fato, havia detectado ondas da semente do mal liberadas pela Soul Edge. Gerald se viu viajando no caminho que conectava os dois. Ih, cara, aí vai ficar pistola, velho. Pois fim, descobrindo terras desconhecidas. Apesar de não ser recebido calorosamente, ele conseguiu fugir para um lugar que lhe parecia familiar. Ainda assim, diferente de Carl Mohen. Ai, meu Deus, que coisa... Que foda. Ai, que saudade daquele jogo. É impressionante. O mundo é verdadeiro que existe. Keia Mohen. É engraçado, mas... Isso é um lugar de carisma. É um lugar de trabalho que se tornou a ser uma forma de habilidade de qualquer coisa. É uma forma de me lembrar. Daora, velho. Vamos lá, vamos lá. Ih, olha o salame. E aí, mano. Vamos lá galera, será que vamos ter que enfrentar o salame agora? O que é isso galera? Ah não Caralho 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 O que é o agarre dele? Olha só o crack cara, tem essa um crack do personagem também né mano Caralho Caralho O que é o nosso golpe? É isso que ele está fazendo no jogo né mano Caralho 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 Tem que trazer a série do The Witcher 2 logo né, quem sabe aí no final do ano né, no mês do ano também, se não tiver lançamentos. Porra aí! Tô louco. Tô louco. Você é um cara correto, e você é um bom jogador. Parece que deve ser um inimigo 03.0 para menos, há alguns inimigos do jogo que a gente gosta de se quiser. Pode ser que talvez seja um cara mais que para você tenha começado a derrubar os inimigos do, mas... Perseguição obstinada Geraldão não se sentia em casa nesta nova dimensão A magia não era algo corriqueiro Ninguém era atacado por monstros E não havia outros bruxos por aí Já tá um tédio, né Ninguém joga aguente também, né Pelo jeito É um lugar estranho Mas o que há a magia que tem que acreditar Não há a magia que tem que fazer o que é Não há a magia que tem que fazer E se você for realmente uma magia que tem que fazer Agora, o que a magia que tem que fazer Estabele sem poderio Se que o que você quer que tenha Uma magia que tem que fazer É uma magia que tem que fazer Tentado Talvez Isso Aquele tempo A Mundo Vai ser É É É É É É o geral do empregadão a foda mano é porque ele acabou com tudo lá achou assim agora tá de boa aí e eu vou ler para outra dimensão e oi 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 me ataca mano notar ela que bicho é essa porrada não sei se dá para mudar um vídeo esse modo história mas o casal janeiro eu acho que era o axe? eu não lembro cara, mas ele era muito lixo né, mas descontrolava a mente do oponente né, era um bagulho desse boi desse boi assim uma pateada gostosa abalando com ele aqui de geral não to achando top aqui oi 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 No mundo em todo o mundo tem que ser decidido. A água, a água, e a água. A água tem que existir em outros aspectos. Essa é a ideia que eu gostaria de deixar esse tipo. No mundo em todo o mundo em todo o mundo. Isso não parece. Não tem dúvida, mas se você estiver bem perto... É assim. Eu quero agradecer, mas eu não sou o líder do mundo. Eu gosto muito do tipo de moternação. lindos lá no mundo do geraldão! Caio morre! Caio morre! Quem fala errado? Beleza vamos lá! Battle 1! Faltar! Eita! O cara tá pistola! Faltar! 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 Ah! Perdi! Caralho! Aí que nem! Falou lá o nome agora! Faltar! 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 where Faltar! 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 Fala muito chato. É só pra você morrer a falta, cara. Agora tomou, hein. Para que, mano, levanta só pra depois tacar o piru, mano. Não dá pra chutar o cara pra fora daqui? Eita, peraí, eu vou morrer também. Dá uma peladinha agora. Vai! Maravilha, cara. Fala! 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 Fala, fantástico! Fala! Fala! e aí eu deixei o geral não perder com cada lista dele E aí E aí E aí É, mas... Se você se aproxima do門, você vai se desligar e se desligar. Você não pode ter que ser um jeito de manter o門. É claro que você não pode ter o poder de uma mação especial. É um problema difícil. Ah, valeu, The Guardian. Pode crer, ué. Era o Axe, Igni e o resto eu não lembro. Vou tentar lembrar aqui, né? Eu vou tentar lembrar aqui, né? O cara é chato, velho. O cara é chato, velho. O cara é chato, velho. O que a armadilha faz? Será que o cara passa por cima? Mandei um Sparta nele aqui, cara. O cara tem modo história? Tem sim, cara. Acabando de brincar. Tem vários modos de história. Tem história principal, tem história dos personagens. Tem uma história que você cria o seu personagem. Vai jogar uma história depois da lá. Vou ler o seu personagem e tudo mais. Caralho! Eita! Um agulhante que ele aqui tomou a poção, cara. Foda, velho. Caralho! Tomando a poção foi um toque, velho. Cara, esse cara não larga do meu pé, velho. Dando um botnado no peito dele. Mas é por isso que eu já vi em um mundo todo, Hã? E aí Não é uma coisa ruim, mas você pode falar sobre esse秘密? Hum... Eu acho que eu acho que você tem que ser a sua própria. Eu acho que você tem que ser uma grande ação de suas famílias, e você tem que ser uma grande ação de suas famílias. Meu filho, eu agradeço a sua grande agradecimento. Mas essa forma é uma grande diferença. Não há pequenas ervas. E não há desculpas de erro. Será que você deve fazer essa forma? Não, não há valor que você possa tentar. Deixa eu fazer. Então, no caso... Leiken Soul Calibur no chikara o hiki dasu higi o oce e shio beleza nimes predestinada geraldão retornou a carmo em fantasma górica com intenção de abrir o portal para sua dimensão usando o poder da sou cálibor contudo assim que o portal foi aberto um visitante indesejado chegou para confrontá-lo mas ela sentiu uma estranha conexão com o esquerdo e nem o velho resiste aos encantos do ah o Você não é meu, mas... Eu já vi em um ano há 100 anos! Eu vou te dar uma decisão! Se você falar assim, não é possível. Não se esqueça. Eita, eita, calma aí, olha tudo isso, caralho, mano, ah, mano, esse é um track foda, só no mapa do Geraldão, né, a Kaymona aqui doida, olha que vagabundo, cara, caralho, Nossa, ele é forte, velho, depende de tudo, calma aí, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira aqui que o bagulho tá dormindo, olha isso, que morra, mas ele aceitou aqui o meu especial, Isso, isso,まあuito daprogramma, olha que há, deixa eu me ajeito, bom, não sei, youthful,じゃ, para aí, fala, para aí, diz, me concentrar um pouquinho agora sobe neném Oh eu sei como é que eu vou tomar o bote se não o oi do no o vivão e a mulher o velho caralho por um dedinho eu não aceito especial de nada cara, peguei o time ainda quando ele joga assim Tá tirando um bruxão de Heave aqui, safado? Caralho! 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 Tomei melhor nessa aqui! Caralho! Caralho! Não pode pegar aqui não, véi! Caralho! Olha que chato, véi! Eu não ensinava! Caralho! 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 Fiquei! Eles são em vida, mano. Que cacete, velho. Ainda com o soundtrack de fundo ali... É o Witcher, velho. Fodeu. É o Witcher, velho. Fodeu. O que? Já está aqui. Foi uma coisa maravilhosa. O que eu quero fazer é o Yamayama. Mas eu tenho um papel do Witcher, né? Hum... O que é que eu vou voltar? Não é difícil. Não é difícil. Vem mais! Estou esperando! Valeu, The Guard. E aí, chacris. Eles usando o portal, velho. Será? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô! Tô! Tô com uma maculha, muito nervosa, né? Ah... Aqui... Temuckle. Um... Muí! Ah... Então, aqui vem e relaxa o seu corpo. Sim, como é que o vinho do vinho do Zé? O que é que o Adão se pega, não é? Não é nada. Se você falar, eu vou falar. Os nomes dos guerreiros, que os fates foram ligados com as duas ferramentas, foram etchados em todas as fibras da história. Fizemos aqui a história principal, né? Beleza!